Posso te contar que eu estou completamente fascinada porque nesse momento eu estou aqui na frente do Museu do Louvre em Paris. Eu já estive aqui numa outra vez que eu vim para Paris, mas eu visitei durante o dia. E agora à noite, meu Deus, é muito mágico sentir tudo isso. É muito mágico estar nesse ambiente de centenas, milhares de anos de cultura se a gente somar tudo que existe aí, matéria de obra, de história da nossa civilização. É muito forte você se dar conta que de repente você pode viver tudo isso e que o mundo é uma grande aldeia global. E você está assim, a um passo de todo conhecimento que a humanidade tem gerado e tem sido catalogado e registrado em algum lugar do mundo. É muito forte o que faz na nossa cabeça você perceber que é possível estar num lugar como esse. E tem gente, por incrível que pareça, que ainda não se deu conta disso. Que simplesmente diz assim, ah, pra quê? Besteira. Já vi nos livros. Ah, eu nem quero viajar para fora do país. Tem tanta coisa linda ainda para ver no Brasil. Eu ainda não conheci o Brasil inteiro. Depois que eu conhecer tudo, aí pode ser que eu pense em viajar para o exterior. Eu ouço essa frase desde muito jovem e sempre me incomodou. Porque na minha cabeça era assim, peraí, quer dizer que a gente tem que decidir? Ou conhece o Brasil ou conhece outros países? Por que não os dois? É mais ou menos como dizer, eu amo meu braço direito. Ele é muito mais legal do que meu braço esquerdo. Eu quero meu braço direito. Ah, o esquerdo não faço questão. Por que não os dois braços? Por que não prosperidade e felicidade? O dinheiro não traz felicidade. Eu sei. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem pessoas pobres e felizes. Existem pessoas ricas e felizes. Existem pessoas pobres e infelizes. Existem pessoas ricas e infelizes. Por que não os dois? Por que a gente fica excluindo da nossa mente viver uma possibilidade como essa? E talvez você esteja agora me assistindo e pensando assim, nossa, Márcia, mas está tão longe da minha realidade. Tem tanto boleto para pagar. Por enquanto, não cabe no meu mapa pensar em Paris, pensar em conhecer o Museu do Louvre. Então é melhor não pensar mesmo. Aí que você está enganado. Você só constrói a realidade fora quando você constrói a realidade dentro. Enquanto você acha tudo isso grande demais para você, essas coisas não acontecem. Vou te dizer que se você me acompanha há um tempo, você já escutou eu contando a história do quanto eu queria conhecer a Disney, que era o meu sonho de criança pobre. E parecia tão grande, tão mágico, tão especial, que o tempo foi passando e eu não me dei conta que estava mais perto do que eu imaginava. Eu já tinha passado no concurso da Caixa Econômica, eu já era instrutora da Caixa e eu continuava com aquele sonho de um dia, quem sabe. Até que uma amiga falou para mim assim, um dia por quê, Márcia? Por que não esse ano? E aí eu até levei um susto, como assim? É uma coisa grande demais para realizar agora. E de repente eu fui me informar como isso poderia ser possível. E naquele ano eu realizei meu sonho de conhecer a Disney. Quando eu estava lá na frente do Castelo da Cinderela, eu me dei conta que se eu estava realizando o meu maior sonho, todos os outros seriam possíveis. Por exemplo, o Louvre. Por exemplo, ir para o Japão, uma viagem que eu amei. Por exemplo, ir para a Alemanha por engano, porque perdi a conexão do voo. E várias outras coisas muito especiais que eu tenho tido possibilidade de viver. E sabe quando isso começou a ser possível? Quando mudou aqui dentro, quando a minha mente mudou, quando eu parei de me sentir super pobrinha, quando eu parei de achar que existia uma realidade, muros à minha volta, que eu não seria capaz de romper. Porque quando você enxerga que você é capaz de construir o seu destino, e seu destino pode ser muito mais glorioso do que você imagina, as portas se abrem. Talvez você não goste de viajar. Talvez tenha outras coisas que você quer realizar. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei que abrir mão dos seus sonhos é uma coisa muito triste. Porque o ser humano é movido por sonhos, por metas, por objetivo, pela capacidade de realização. Eu sei que Deus, quando nos fez, caprichou na fórmula de cada um. Porque Deus é apaixonado por nós. Apaixonado seria pouco, Ele prefere ser apaixonado. Ele pensou em cada dom que Ele queria que cada um de nós tivéssemos. E quando você coloca os dons de Deus a serviço da humanidade, as portas se abrem para você. E você pode viver muitas coisas que, de repente, não estão no seu mapa hoje. Eu tenho escutado muita gente dizendo, para com essa história de achar que você vai mudar a sua realidade. Não tem jeito, o destino está traçado. E se você nasceu em um determinado padrão, em um determinado mundo, nada vai mudar isso. Essa pessoa incrédula, que talvez esteja do outro lado da câmera, não é seu caso, mas de vez em quando aparecem umas criaturas desse tipo por aqui assistindo meus vídeos. Eu quero te dizer o seguinte, a probabilidade da filha do estivador do Porto de Santos e da dona de casa lá de Santos, morando no bairro Macuco, em Santos, que é um bairro super simples, estudando em escola pública, morando em apartamento alugado, sem carro e sem telefone, porque meus pais não tinham possibilidade de fazer isso, não combinava com o mundo que eu estou vivendo hoje. Não ganhei na Mega Sena, não casei com o marido rico, nenhuma dessas possibilidades aconteceu. Eu decidi que eu queria construir uma história diferente. E aí, eu peguei nas minhas mãos o meu destino e comecei a fazer acontecer. Não é mágica, não é sorte, quer saber, não é nem competência e habilidade. Tem a ver com você descobrir o caminho e aí trilhar os passos com paciência e persistência. É isso que eu tenho ensinado no meu YouTube, no meu Insta, para que você perceba que o sucesso deixa rastros e se a gente segue as mesmas pistas, você chega nos mesmos resultados. Eu tenho ensinado recentemente a importância da blindagem do pensamento. você precisa se blindar desse tipo de espírito de porco que fica dizendo, isso não é para você, não adianta que a vida não muda, essas coisas são muito grandes, isso é para uma meia dúzia de privilegiado. Se blinda contra esse tipo de gente e começa a ter clareza de que se você alimentar os pensamentos certos, você vai ter as ações certas. E tendo as ações certas, você tem os resultados certos. E aí você realiza o que você quiser. Você se permite viver de experiências mágicas e você se permite ajudar outras pessoas a aprenderem o mesmo caminho e seguirem adiante também. Começa a blindar teus pensamentos. Eu estou preparando um treinamento gratuito sobre o pensamento blindado. Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai poder acessar, aprender os exercícios, colocar em prática e começar a transformar a sua realidade. Estou muito feliz, muito feliz de deixar claro para você que sim, a gente é capaz de realizar sonhos. Não tem a ver com sorte ou azar. Tem a ver com você fazer o movimento certo que passa pelo pensamento certo, as ações certas, resultados certos. Diretamente de Louvre, desse lugar, com essa energia poderosa e transformadora para você. Curte esse vídeo se você gostou. deixa o teu comentário de qual é o lugar do mundo que você não conheceu ainda e pretende conhecer. Vou adorar, de repente, até você me dar uma dica de viagem poderosa. Não está inscrito no meu canal ainda? Se inscreve agora porque eu estou gerando muito conteúdo poderoso diretamente da França para você. e não está inscrito no meu canal. Então, e não está inscrito no meu canal.